Olá, está no ar o Jornal da Câmara. E hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco, instituído pela Organização Mundial de Saúde em 1987. E os dados sobre o fumo e os seus impactos são alarmantes. Quem nos traz os detalhes é o repórter Matheus Valencio. Olá, Matheus. É que, Anny, infelizmente os números não são nada animadores. Conforme a Organização Mundial da Saúde, no mundo todo, o tabagismo mata cerca de 8 milhões de pessoas por ano. No país, o Instituto Nacional do Câncer aponta que 428 brasileiros morrem por dia por causa de problemas relacionados ao uso do cigarro. Além disso, a OMS afirma que 70% das doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, o câncer e as doenças respiratórias, sofrem os efeitos do tabagismo ativo, passivo ou residual. É com você, Kiane. Muito obrigada, Matheus. E para detalhar esse tema, nós recebemos hoje virtualmente a pneumologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Marlik Norst. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. Então, nós poderíamos começar detalhando, por favor, quais são os principais danos que o cigarro causa no organismo do fumante? Fumar causa cerca de 50 doenças. E por onde o cigarro passa e entra, pela boca, garganta, estômago, ele tem um potencial grande de causar também câncer em vários órgãos. Então, compromete desde o aparelho respiratório, né, causando doenças que vão cursar com falta de ar, doenças cardiovasculares importantes, como infarto, derrames, né, e também na saúde da mulher vai ter uma importância grande, né, na gestação, a questão da fertilidade, então, assim, são inúmeras doenças tabaco-associadas. Inclusive, é mais ouvido falar sobre o câncer de pulmão, mas outros tipos de câncer também são desenvolvidos ou são influenciados pelo fumo, doutora? Com certeza, já câncer de lábio, câncer de boca, câncer de garganta, câncer de esôfago, de estômago, de colo uterino, de bexiga, de rio, então, é uma enormidade, assim, se a gente tirar o tabaco, a gente já consegue reduzir cerca de um terço todos os casos de câncer. É um dado aí muito relevante, né, e o fumo impacta também quem está ao redor do fumante, não é mesmo? De que forma isso ocorre? Quais são os principais danos de quem fuma indiretamente, vamos dizer assim? É que a fumaça, né, ela fica no ar, tem uma parte do cigarro, da fumaça, que o fumante vai inalar, e tem outra parte que fica no ar do ambiente. Então, as pessoas que estão em volta, elas vão também aspirar essas, cerca de, no cigarro tem cerca de 8 mil substâncias que já foram identificadas. E uma parcela dessas vai ficar no ar, e quem está em volta, ou quem convive com o fumante, vai aspirar essas, né, esse material. Por isso que é importante ter, inclusive, uma lei federal que proíbe as pessoas de fumar em lugares públicos, em lugares fechados. Fechado, terá, inclusive, por exemplo, uma parada de ônibus que tem todo, onde o ar não pode circular, uma parede numa saída de um shopping também, porque isso vai aumentar essa exceção passiva de quem não está fumando, mas passa perto de quem está fumando. E o fumo, ele também está associado, é considerado um fator de risco para outras várias doenças. A senhora pode detalhar, por favor, que outras doenças são essas, e de que forma o organismo, o tabaco no organismo do fumante, interage com essas outras doenças, por favor? É, como eu já falei antes, então, fumar é uma doença em si, é uma dependência química, por isso que muitas pessoas têm dificuldade de parar sozinhas, né, elas vão precisar de ajuda de um profissional da saúde. Mas as doenças relacionadas com o fumo, então, elas são múltiplas, né, desde, então, as doenças respiratórias, aumento de risco de infecções, né, úlcera gástrica, as que eu já citei anteriormente. Então, assim, primeiro a pessoa pode adquirir essas doenças pelo fato de fumar. E se ela tiver uma dessas doenças e continuar fumando, a evolução dessa doença vai ser acelerada, muito pior. Por isso que é importante, né, independente de ter ou não outra doença, a pessoa considerar parar de fumar. Se ela não tiver, ela vai prevenir, e se ela já tiver, ela vai fazer com que essa doença seja menos danosa. Por exemplo, se é um indivíduo que infartou, se ele para de fumar, se a gente for olhar, né, daquele momento, um ano depois, ela reduz a metade o risco de ter um novo infarto. Então, tem um poder muito grande, assim, no prognóstico e na evolução dessas doenças, tabaco associado. E não podemos deixar de tocar no assunto, em meio a uma pandemia, né, de que maneira, já existem estudos sobre a relação do tabaco, do fumo, com a Covid-19? Também gostaria de ouvir a sua opinião clínica sobre essa relação. É, uma das coisas que a gente já conhece, não da Covid, mas de outras infecções, né, é que, por exemplo, fumar um cigarro vai paralisar os cílios, que são pequenas estruturas que fazem a limpeza da via aérea. E isso facilita a pessoa pegar uma infecção, um vírus, uma bactéria, né, tuberculose. Então, isso a gente não sabe dados exatos relacionados ao Covid, mas sabe das outras doenças. Então, a partir desse pressuposto, né, esse efeito ruim, ele provavelmente se aplica para a Covid também, tá? O que você sabe é que quem fuma, e principalmente quem tem doenças tabaco associadas, como aqueles vários órgãos do corpo já estão comprometidos, eles estão em risco de ter uma Covid mais grávida, e ela evolui pior em função de que as pessoas já tenham uma reserva menor, por exemplo, respiratória, cardiovascular, né. Então, isso é um fator. Um outro fator importante, e que a gente também tem que lembrar, é que muitas vezes o fumante, para fumar, ele vai tirar, vai ter que tirar a máscara. Então, é comum a gente ver nas calçadas, de lojas, tudo, pessoas do lado de fora, fumando e sem a máscara. E, ao mesmo tempo, ela leva a mão várias vezes, né, até a boca, que é um outro fator que também pode contribuir, então, deixar o indivíduo mais vulnerável, para ele adquirir, então, o Covid, porque ele está menos protegido. E, doutora, a OMS considera o tabagismo uma epidemia, não é mesmo? Principalmente pelo que a senhora já mencionou, que é a dependência. Mas, alguns dados atuais mostram que vem reduzindo esse uso do fumo, principalmente do tabaco, né, principalmente em homens. A senhora percebe essa tendência aqui no estado, em Porto Alegre? Qual é o cenário hoje, nesse sentido? Nós temos uma pesquisa que é muito, assim, interessante, que é repetida, né, todos os anos, e é feita pelo Ministério da Saúde. O nome dessa pesquisa é Vigitel, e é uma pesquisa que é feita por telefone, e realizada nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. Então, todos os anos, a gente tem dados novos, assim, para ver essa tendência do tabagismo na população. Os últimos dados, eles foram publicados em 2020, então, é esse relatório Vigitel do Ministério da Saúde de 2020, com a pesquisa realizada em 2019. E aí, essa pesquisa mostra que cerca de 9,8% dos adultos com mais de 18 anos, né, nas capitais brasileiras, fumam. Isso é um dado de todas as capitais, né, então, é o dado considerando variações. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos os dados mais elevados, né, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa, o nosso dado, né, considerando ambos os sexos, é de 14,6%. Então, isso vai dar 15,2% entre os homens e 14,1% entre as mulheres. Então, a Porto Alegre, se é a capital brasileira do fumo, ela também é a capital brasileira do fumo entre as mulheres, porque aqui no Rio Grande do Sul, as mulheres não fazem tanto como os homens. Perdão, doutora, a gente teve uma pequena falha de conexão. A senhora pode repetir o início? Porto Alegre é a capital brasileira do fumo, isso? Isso. Porto Alegre é a capital brasileira do fumo, tá? Nós temos uma taxa de 14,6% de fumantes, né, que é 15,2% entre os homens e 14,1% entre as mulheres. Então, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, as mulheres fumam quase a mesma coisa que os homens. E essas taxas no sexo feminino são as mais altas do Brasil. Que podem vir a ocasionar doenças, como a senhora mencionou no início, não é mesmo? É, muitas doenças. E a mulher é preocupante na mulher também, né? Porque a mulher, geralmente, ela tem uma relação... A mulher que tem filhos, né? Então, ela fica mais tempo com os filhos, né? Do que o pai das crianças, né? E tem toda a influência também, o impacto do fumo na gestação. Se uma mulher fuma, por exemplo, a nicotina, que é a substância que causa a dependência, ela vai passar, então, pela barreira da placenta. E ela vai atingir o bebê. A mãe também elimina a nicotina no leite materno. Então, esse bebê, ele já vai estar exposto em intraútero, né? Ou quando a mãe está amamentando. Então, essa é uma situação bem preocupante no nosso meio. E para fugir também, para tentar parar de fumar, de usar o tabaco, e por outros motivos, tem crescido, a gente observa, o uso de cigarros eletrônicos, narguilés. Como a senhora vê qual é o impacto desses equipamentos, vamos dizer assim, no organismo? Os profissionais da saúde não recomendam cigarro eletrônico e narguilés como uma alternativa para parar de fumar. Isso é um problema hoje, enquanto cigarro eletrônico e narguilés são problemas bem importantes de saúde pública. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cigarro eletrônico, que tem um tipo de... não é bem um cigarro eletrônico, mas um dispositivo que parece um pendrive, que está servindo para venciar crianças, inclusive. O grande problema de se usar, por exemplo, o cigarro eletrônico como alternativa para ajudar a pessoa a parar de fumar, é que, na verdade, a nicotina, ela é aplicada do mesmo jeito, ela é inalada. E cada vez que a pessoa dá uma tragada ou aspira, né, o cigarro eletrônico, tem um impacto cerebral. Então, o grande problema é que a pessoa consegue, às vezes, largar o cigarro tradicional, mas ela fica dependente da nicotina do cigarro eletrônico. E o que a gente quer, quando a gente vai tratar o tabagismo, é cortar a dependência. E o cigarro eletrônico, até o momento, não se mostrou útil nesse objetivo. Então, se a pessoa quer parar de fumar, a gente tem outras alternativas para ajudá-la. Se ela não consegue parar sozinha, ela pode procurar um profissional de saúde. Ou, assim, ela tem que, primeiro, entender o que está acontecendo com ela, pesar os motivos para continuar fumando e motivos para parar de fumar, porque, muitas vezes, ela está ambivalente, né? Então, ela tem que decidir parar, que isso é a coisa mais importante de todas. Então, no momento que ela decide parar, ela tem que fazer um plano. Muitas vezes, ela pode marcar um dia para parar de fumar, pedir apoio para a família, para os amigos, né? Então, nesse momento, é importante que ela não tenha outras pessoas fumando, né? Próximo, porque ela, como ela tem um comportamento automático, ela vai pegar o cigarro e só vai se dar conta que fumou depois de já ter fumado. Então, são várias estratégias. Ela tem que tirar o... Ela pode sentir sintomas de abstinência, então, ela vai ter que botar o foco em outras coisas. Ela vai ter que se distrair. Ela vai ter que trabalhar nos gatilhos, que são aquelas situações que levam ela a fumar, por exemplo. Tomar um cafezinho e fuma, né? Então, ela vai ter que trabalhar, achar estratégias para fugir desse tipo de gatilho. Ela vai ter que também aprender a lidar com a fissura, que é aquela vontade incontrolável de fumar. E, às vezes, isso dura poucos segundos, minutos. Então, se ela fizer outra coisa, criar um outro hábito, assim, se distrair, dar uma volta, botar uma música com isso, ela fica sem fumar. E lembrar que isso é um... Porque, às vezes, é meio assustador a pessoa se imaginar, né, como em todo o seu futuro, sem cigarro, mas ela vai ter que fazer o propósito de não fumar hoje. Aí, amanhã, ela viu que ontem ela não fumou, e vai ficar mais fácil, entende? É um dia depois do outro. É a mesma estratégia também que os alcoolistas vão usar para lidar com a questão do álcool. E por que é tão difícil, precisa de todos esses processos que a senhora mencionou? Por que algumas pessoas param e voltam à dependência do cigarro? Por que essa dificuldade? Cada caso tem que ser analisado. Quer dizer, as pessoas que decidem e conseguem parar sozinhas, isso... o problema está resolvido, né? Tem muitos outros fatores também que podem levar a pessoa à manutenção do hábito e à dificuldade, então, de parar de fumar. Uma delas, uma das mais importantes, é a dependência da nicotina. A pessoa, ela se transforma num viciado, né? Então, toda vez que o organismo não tem a nicotina, ela começa a ter sensação de mal-estar, ela não consegue... ela fica ansiosa, não consegue se concentrar, né? Ela se sente muito mal, né? Ela não foca nas suas coisas, ela fica irritada, não consegue dormir. Então, o corpo reclama disso. E um dos modos de abordar isso seria procurar um profissional da saúde, né? A sua UBS, o seu médico, porque tem medicações que ajudam a controlar esses sintomas de abstinência, né? Outras pessoas, elas têm por trás disso, às vezes, tem uma compulsão, ou então, níveis de ansiedade muito grande. Enquanto não for tratado essa ansiedade, mesmo sintomas depressivos, a pessoa pode usar a nicotina para modular esses sintomas. Enquanto ela não tratar essa outra situação, né? Então, essa alteração do humor, ela vai ter muita dificuldade de parar. E tem algumas pessoas que tentam cinco ou seis vezes, até realmente conseguir parar. Isso é uma coisa que a gente presencia na prática clínica, né? E o Hospital de Clínicas, ele tem um grupo de apoio aos dependentes do cigarro, do tabaco? Esse grupo está em funcionamento no momento? Como ele funciona? É, no momento, assim, é um programa que ele é voltado para pacientes do SUS, né? Então, que são atendidos pelo Hospital de Clínicas, o que vem encaminhados, então, das unidades de saúde, né? Aqui para o Clínicas. A gente também tem um programa funcionante ali na unidade, na Santa Cecília, que faz parte do Complexo do Clínicas, né? Para as pessoas que moram no entorno. Nesse momento, a gente transformou, né? Essa abordagem em grupo, em atividade virtual, em função da pandemia, né? Então, essa abordagem é feita, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Tem enfermeira, tem médico, tem nutricionista, se for necessário, né? Então, a gente está fazendo essa abordagem, mas atualmente ela é virtual. E quem quer participar, doutora? Deve procurar o Hospital de Clínicas ou, como a senhora mencionou, a unidade básica de saúde da sua região? É, o mais prático, o melhor, assim, é procurar a sua unidade de saúde, porque, assim, é um programa do Ministério da Saúde e as unidades de saúde, a maioria delas estão capacitadas e têm os recursos para botar em prática o programa. Então, o ideal é que a pessoa procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Se ela já for paciente do Hospital de Clínicas, aí, sim, ela pode ser encaminhada para essa abordagem aqui no hospital. Muito obrigada, então, a pneumologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Marlique Norte, que nos explicou detalhes sobre os impactos do fumo e do tabaco no organismo nesse Dia Mundial Sem Tabaco. Tá bem, obrigada pela oportunidade. E agora nós mudamos de assunto, porque ocorrem nesta terça-feira, amanhã, as reuniões das comissões permanentes do Legislativo Municipal. E quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Schmidt. Olá, Kiane, isso mesmo. Terça-feira é dia de reunião das comissões permanentes aqui do Legislativo. Agora nós vamos conferir os horários e as pautas que serão abordadas em cada encontro. Acompanhe. A Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos promove o encontro nesta terça-feira para debater a situação do sistema penal e penitenciário na capital. A reunião ocorre a partir das nove da manhã pela plataforma Zoom. O link da reunião pode ser acessado pelo site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude também se reúne nesta terça-feira para tratar sobre os 60 anos do ateliê livre e sobre a destinação de cestas básicas aos trabalhadores da cultura. A reunião está marcada para as 10 da manhã e acontece na plataforma Zoom. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente se reúne nesta terça-feira para discutir o planejamento das ações públicas para atendimento de pacientes pós-Covid na Rede Municipal de Saúde de Porto Alegre. A reunião ocorre a partir das 10 da manhã e também pode ser acessada pela plataforma Zoom. Os links estão disponíveis no site do Legislativo. A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação e a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana se reúnem conjuntamente nesta terça-feira para conhecer a situação dos moradores da Vila Quede. A visita ao local na zona norte de Porto Alegre ocorre a partir das 2 da tarde. Já a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Mercosul e a Comissão de Constituição e Justiça promovem reuniões internas nesta terça-feira. Então essas serão as pautas que vão ser abordadas nesta terça-feira durante as comissões. Kiane, volto contigo ao estúdio. Muito obrigada Vanessa e o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais detalhes do Legislativo você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho